O ministro do turismo, Pedro Novaes, pediu demissão nesta quarta-feira. A repórter Ana Gabriela Salles está ao vivo no Palácio do Planalto e tem as informações. Boa noite, Ana. Boa noite, Débora. Pedro Novaes entregou agora há pouco a carta de demissão do Ministério do Turismo à presidenta Dilma Rousseff. Ele foi sucinto na carta de acordo com a presidência, apenas agradeceu pela oportunidade no cargo. A reunião com a presidenta foi rápida, durou cerca de 15 minutos aqui no Palácio do Planalto e também contou com a presença do vice-presidente Michel Temer. De acordo com ele, o nome do novo ministro pode ser divulgado ainda hoje.